Oi, cheguei! Sejam bem-vindos ao último especial de Natal deste canal. Pareceu até que era o último da terra, né? Não, é só desse ano mesmo. 2023 vai acabar, 2024 está batendo na nossa porta. Inclusive, como é que vocês foram esse ano, hein? Tá tudo bem? A saúde mental tá intacta? A minha já não sei. E hoje, no último especial de Natal, vamos falar sobre o caso de Joana Yates. É um dos casos, assim, mais bizarros que chocou e parou a Inglaterra no ano de 2010. É um caso muito triste que a vítima teve a vida tirada e o final é muito bizarro o que aconteceu com essa pessoa. Mas eu vou deixar pra eu falar no vídeo, porque senão eu vou dar um spoiler absurdo. Mas já pega essa pipoca, prepara o seu miojo e vamos pro último especial de Natal. Joana Yates nasceu no dia 19 de abril de 1985, em Hampshire, sudeste da Inglaterra. Era filha de David e Teresa Yates. Yates, eu acho que, não sei como é que fala. Ela estudou numa escola chamada Ambley Park. Se formou em arquitetura na faculdade de Rytle University College. E depois, ela fez uma pós-graduação em paisagismo na University of Gloucestershire. Eu acho que é assim que fala. Joana era descrita pelos seus amigos e familiares como uma menina muito agradável e muito fácil de lidar. Sabe aquelas pessoas que deixam um lugar mais leve, sabe? Raramente ela tava triste e ela precisava de pouco pra ser feliz. Em dezembro de 2008, ela conheceu um cara chamado Greg Weirdon, de 25 anos. Na época, ela tinha 23. Ele também era arquiteto e os dois trabalhavam na mesma empresa de paisagismo, que se chamava Highland Edgar Drive e ficavam em Winchester. Eles começaram a ficar no dia 11 de dezembro de 2008 e já começaram a morar juntos em 2009. Em outubro de 2010, os dois conseguiram emprego na mesma empresa, que se chamava Building Design Partnership, que era focado em arquitetura e paisagismo. E ambos se mudaram pra Bristol. E um PS é que eles se mudaram pra uma casa muito grande, que foi subdividida em apartamentos. Tipo, era uma casa muito grande, que tinha três andares assim, e era dividida. Tipo, aqui morava ela e o marido dela. Aqui morava outra pessoa, aqui morava outra pessoa. Mas era uma casa. A partir de agora, eu vou te descrever os acontecimentos do dia 17 de dezembro de 2010. Logo de manhã, a Joana e o Greg, o marido namorado dela, acordaram cedo, se arrumaram e foram direto pro trabalho. A princípio, seria mais um dia comum na vida deles. Por volta das seis horas, por mais que o Greg não soubesse, essa seria a última vez que ele veria a namorada dele com vida. Os dois conversaram um pouco, se despediram com um beijo. A Joana foi pra um bar chamado Bristol Ramp Up, pra se encontrar com os amigos. E o Greg foi pra casa dos pais dele. Só que a casa dos pais dele era em outra cidade, era em Peak District, então ele viajou pra ir pra lá. Então ele não tava na cidade mais. Com o passar das horas, a Joana decidiu que já era tarde, que ela tinha que ir pra casa. Então, ela deu tchau pros amigos dela e foi caminhando até a sua casa, que seria mais ou menos uns 20 minutos aí de caminhada. Por volta das 8h10, ela parou num supermercado, mas ela entrou e não comprou nada. Então ela saiu, ligou pra sua melhor amiga, mais ou menos às 8h30. Tava falando sobre, ai, a gente vai passar o Natal juntas e tal. Parecia super empolgada pra passar o Natal junto com a amiga dela. As duas conversaram sobre isso. Por volta das 8h40, ela foi em outro supermercado, que era bem próximo da casa dela, chamado Tesco. Lá, ela comprou uma pizza e, em uma loja de bebidas do lado, ela comprou duas garrafas de citra. A polícia acredita que ela tenha chegado no seu apartamento, mais ou menos umas 8h50 da noite. E foi quando os vizinhos dela escutaram gritos, assim, muito altos. Lembra? O primeiro andar, que era o dela e de outra pessoa. O namorado dela, o Greg, voltou pra casa dois dias depois, por volta das 8h30, no dia 19 de dezembro. Só que não tinha nenhum sinal dela no apartamento. Ele ligou pro telefone dela, que tocou, assim, perto dele. Então, ele ficou, ué, gente, o telefone dela tá aqui? Na casa ainda estavam as bolsas dela, as chaves, o óculos dela, que sempre tava com ela. E a preocupação dele aumentou tanto, que ele ligou tanto pra polícia, quanto pros pais da Jill pra falar que ela tinha desaparecido. Isso tudo foi meia-noite. Então, meia-noite, ele ligou pra polícia e falou que a mulher tava desaparecida. Sendo que ele chegou em casa às 8h30. Então, ele teve 3h aí, fazendo o quê? O que ele tava fazendo? Ele tava procurando ela dentro do apartamento? Tipo, estranho. Os investigadores chegaram no apartamento, fizeram uma varredura em tudo, pra tentar entender o que que tava rolando. E o que eles acharam estranho, foi que eles encontraram a nota fiscal da pizza e da sidra que ela tinha comprado, mas a pizza não tava lá, tipo, a caixa da pizza não tava lá. E eles encontraram as garrafas de sidra. Uma tava fechada e a outra tava pela metade, assim, como se tivesse sido bebida pela metade. No apartamento, não tinha nenhum sinal de arrombamento ou de luta corporal. E como procedimento, os policiais vasculharam tanto o telefone dela, quanto o telefone do Greg, pra ver se tinha alguma coisa, mas não encontraram nada. Já era dia 21 de dezembro, não tinha nenhuma pista de onde a Joana estava na terra. E nesse dia, o David e a Tereza, os pais dela, deram uma entrevista super emocionante, falando que eles estavam procurando a filha, onde é que a filha tava, se alguém tinha notícias de onde ela tava. E eles, inclusive, deram... falaram que eles iam dar uma recompensa de 50 mil libras pra quem soubesse onde ela estava, mas ninguém falou nada. O nome e o rosto da Joana apareceu em todos os jornais e revistas da Inglaterra naquela época. E, infelizmente, no dia do Natal, aconteceu algo que ninguém queria que tivesse acontecido. Um casal que tava passeando com o seu cachorro, em Longwood Lane, mais ou menos 5 quilômetros de distância da casa da Joana, encontrou o corpo de uma mulher coberta por neve. E no dia seguinte, no dia 26 de dezembro, foi confirmado que, de fato, aquele corpo era o corpo da Joana. E, finalmente, no dia 28 de dezembro, a autópsia deu a conclusão de que o corpo dela tinha várias marcas de agressão e que ela foi morta por... estrangulamento. Apesar do corpo dela estar vestido, ela não tava usando casaco, que era muito estranho, o casaco tava na casa ainda. Além disso, uma das suas meias tava faltando. Um pé dela tava com meia, outro pé não tava. E era uma meia de esqui grande. E eu tô dando ênfase nessa meia, que ela não foi encontrada, porque depois essa meia acabou virando uma peça principal, assim, na investigação. Essa meia não foi encontrada nem no corpo, nem no apartamento, nem perto do corpo dela. Então, os policiais assumiram que esse cara, essa pessoa que levou o corpo dela, que fez isso com ela, levou a meia como troféu, digamos assim. O primeiro real suspeito foi um homem chamado Christopher Jeffries, de 65 anos. E ele era um professor de inglês aposentado. E ele também era proprietário daquele conjunto de apartamentos. Aquela casa toda, ele era dono. Pelo fato dele ser vizinho direto do casal, porque ele morava lá também, e ser mal encarado, assim, as pessoas achavam ele meio esquisito, ele foi dado como o primeiro suspeito. Durante as investigações policiais, descobriram que o Christopher saiu de casa várias vezes no dia do desaparecimento dela. E supostamente, ele conversou com ela por volta das nove da noite. Ele foi levado sob custódia no dia 30 de dezembro de 2010, pelo assassinato da Joana. E centenas de jornais, veículos de comunicação e até a população caíram em cima dele, falando que ele era, sim, o assassino, ele que tinha feito... Tudo por conta da aparência dele. Muitos jornais difamaram ele de todas as maneiras possíveis, mas depois de dois dias viram que, de fato, ele não tinha nada a ver com a história. Ele foi solto. E ele chegou a processar oito jornais britânicos que difamaram ele. O segundo suspeito se chamava Vincent Tabak, um homem de 32 anos que morava nesse conjunto, inclusive morava no mesmo andar que a Joana. Se a gente vê, assim, a divisão, os dois apartamentos eram só divididos por uma parede e uma porta. Eles deixavam essa porta trancada, mas existia essa ligação direta entre os dois apartamentos. E esse homem, esse Vincent, ele morava nesse apartamento junto com a sua esposa, namorada, chamada Tanja Morrison. No dia 19 de dezembro, ele foi questionado pela polícia se ele sabia alguma coisa e ele falou que ele não tinha nenhuma informação. No dia 23 de dezembro, o apartamento dele foi revistado, mas a polícia não achou nada. No dia 24 de dezembro, ele e a esposa dele fizeram uma viagem, né? Natal, tal, então eles fizeram uma viagem. Inclusive, a polícia ligou pra ele várias vezes pra fazer questionamentos e tal, então ele prestou depoimento várias vezes por telefone. E durante esses depoimentos, ele gerava cada vez mais suspeita com as respostas dele. Porque as respostas eram sempre inconsistentes e cada vez ele mudava a versão, ele mudava fatos, ele mudava coisas, então a polícia já tava assim, estranho. E finalmente, no dia 20 de janeiro de 2011, ele foi acusado pelo assassinato da Joana. Depois de DNA dele ter sido encontrado no corpo dela. Então aí não tinham mais dúvidas, né? De início, ele negou todas as acusações e acreditava que alguém tava forjando. Policiais corruptos estavam colocando ele como o culpado. E dois dias depois, no dia 22 de janeiro, ele foi formalmente acusado do crime. O julgamento aconteceu no dia 10 de outubro de 2011. E durante as investigações e julgamento, o Vincent estava convencido e continuava negando o crime. E dizia que não sabia, não fazia ideia de como o corpo dela tinha 43 marcas de agressão. No pescoço, no corpo, na cabeça, nos braços, não fazia ideia. Segundo o próprio Vincent, a Joana teria tentado seduzir a eles, convidou ele pra entrar no apartamento dela. Pra beber um drink. Dentro do apartamento, ele tentou beijar a Joana, que não quis e deu um berro. Nisso, ele botou a mão na boca dela pra impedir com que ela gritasse. E com a outra mão, como ela continuava gritando, enfim, ele colocou a mão na garganta dela. E sem querer, tirou a vida dela. Mas aí as marcas, as 43 marcas de agressão, surgiram como, né? História bem da mal contada. No veredito, os juízes não acreditaram na versão do Vincent e condenaram ele à prisão perpétua com no mínimo 20 anos de cadeia. Assim, com essa história nada tranquila, nós terminamos o especial de Natal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse especial todo. A gente fez ele com muito amor e carinho pra vocês. Dê um like aqui nesse vídeo, compartilha esse vídeo com seus amigos pra que todo mundo possa ver. Espero que vocês tenham gostado. Maratonem os outros vídeos do especial de Natal, tanto desse ano quanto do ano passado. Se torne membro do canal pra você ter acesso a coisas exclusivas. E daqui a alguns dias lança Mamonas Assassinas no dia 28 nos cinemas. Então vai assistir porque tá muito legal. Inclusive vai ter vídeo sobre os Mamonas Assassinas, tanto do que aconteceu, né? Da história deles em relação ao acidente, quanto das minhas experiências dentro do filme, gravando o filme. Então fiquem ligados aí. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Minhas redes sociais vão estar aparecendo aqui embaixo pra vocês me seguirem também. Vamos bater 3 milhões de inscritos. Então já se inscreve se você não for inscrito. Um beijo, fiquem com Deus. Fui! 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 Legenda por Sônia Ruberti